Hoje aqui no Minecraft, a gente vai fazer uma batalha entre o bem versus o mal E hoje eu estou aqui com o meu amigo Gugu, oi Gugu, como você tá, meu querido? E aí, Pedrão! Você tá bonito hoje, hein? Eu estou bonito, Pedro Tá ouvindo a luzinha? Eu tô vendo a luzinha de Deus, entendeu? Porque eu sou do mal hoje Gente, é o seguinte, eu e o Gugu vamos fazer uma batalha pra ver qual é o mais forte Se é o bem ou se é o mal E comenta aí embaixo, quem é que você acha que vai ganhar aqui entre o bem versus o mal? Não vale ver o final do vídeo primeiro, tem que comentar antes, entendeu? Pra ver se eu acertar ou não, beleza? Enfim, o Gugu tá representando o bem, né? A esquizinha dele tá toda branca, assim, do bem Ele, tipo, nunca fez o mal, ele tá totalmente do bem Ah, mas eu vou te falar, você vai... Fico até loiro hoje Você vai se surpreender com os meus poderes Ah, o meu também, meu querido Tem bastante poder aqui que eu vou mostrar tudo Ah, é? E antes de lutar, a gente vai mostrar pros inscritos quais poderes a gente tem Que são muitos poderes que a gente tem E são diferentes um do outro, entendeu? Então, Gugu, você tá preparado pra mostrar seus poderes? Quem quer mostrar... Você é o primeiro ou eu primeiro mostro o poder? Pode ser o primeiro, pode ser o primeiro Vai, 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 vai Mostra aí seus poderes, ó Primeiramente, na verdade Vamos falar, pessoal, que a gente tem dois cajados diferentes, né? O Gugu tem um cajado do bem e eu tenho um cajado do mal Então, é o meu cajado do mal É verdade O meu cajado vai bem melhor, hein? O bem sempre vê-se Então tá, vai, vamos ver Mas antes de a gente começar Vamos dar uma dançadinha aqui um pouquinho, né? E aí, por que a pessoa dançou aqui? Mano, eu não consigo mover, mano! Na moral, mano, eu não consigo mover, mano Eu fico dançando, velho Só que, tipo assim, gente Esqueci a gente falar também Esses caras já tem um porém Na hora de você usar habilidade Você perde vida Então tem que tomar cuidado com o que você vai usar Pois é Ou não É, o Gugu tava tomando dano Quanto faz você dançar E a gente tem vida extra, Gugu A gente tem vida extra, querido Então, vamos lá É, vida extra, pô Tá, tudo bem Quais são os pontos que você tem? O primeiro que eu tenho aqui é esse bracelete aqui, né? Que eu só venho aqui e... Você tem um escudo mágico? Caraca, não dá pra passar, mano Caraca, velho Que da hora E aí, não Fica, eu vou te falar Mano, na moral, velho Que que é isso? Você consegue, você consegue Olha que roubado Na moral, gostei, não Gostei, ó Comida tá na mesa, Pedro Vem cá, me dá comida Não dá, mano, não dá Tudo bem, vai Mostra outra aí, mostra outra aí Vai, quais outros poderes cajadas você tem? Deixa eu ver Eu tenho essa pedrinha aqui Eu não lembro o que a pedra faz Deixa eu ver Já vai, vai, usei Ai, meu Deus, ai, meu Deus Tem que ficar segurando alguns Eita, bichinho, tá tremendo tudo Tá tremendo tudo Tá tremendo Tá tremendo Eita, bichinho Chega Você morreu pra fazer uma casa, Gu? Ô, beleza Ô, beleza de poder, hein? Esse esforço todo pra isso Que beleza Ai, meu Deus, meu Deus Vai, ou qual que você tem a vida extra aí Que você tem que ter, né? Porque, gente, os caras já tiram muita vida A gente colocou uma vida extrazinha pra gente, entendeu? Depois Mas tudo bem, vai, Gu Use aí mais poder seu Cadê? Eita, o que que é isso? Vamos ver, Pedrão O que que é isso? Prepare-se e... Ai! Ai! Peraí, eu tô voando com o poder do Shulker, mano Acertou você? Acertou eu, eu tô voando aqui Eu tô levitando Ai, meu Deus, vou cair, Gu Gu, vou cair E aí, Pedrão? Gu Caí, meu querido, caí Tudo bem, tá hora, tá hora Eu curti Mas me mostra mais, Gu Quais outros poderes você tem aí? Não, eu quero usar esse novo Ai, tem que pegar Oh, desvia Ih, eu consegui desviar do poder ainda, ó É tipo o poder do Shulker Ah, na moral Ah, mas e se eu usar uns 300 em você? Ah, sai de perto de mim Mano, não tem que matar esse não Então, então Esse negócio fica me seguindo! Oh! Quero ver até a coisa Na moral, para de... Vai, mostra outro poder, Gu Então vai, então vai, então vai Vai Ai, meu Deus Na moral Vai Deixa eu usar esse aqui Esse aqui eu não lembro o que ele faz Deixa eu ver Faz livro Ah, me parte logo Aí, quebrei ele, vai Ah, você quebrou ele? Quebrei, quebrei, vai Vai pro próximo Esse poder aí você pode usar pra caramba, Gu Que você faz... fazer livro aí Ah, esse poder eu conheço Esse poder aí você faz... virar bebê, não faz? Eu faço, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ah, tem um pouquinho aqui, ó Tem um pouquinho aqui, ó É um pouquinho normais da Minecraft virar bebê, mano Sim, cadê, cadê, cadê? Vai, vai, vai Vamos transformar um pouquinho, bebê Aí, ó, transformou Ó, um pouquinho, bonitinho Transforma um cavalo bebê aqui Tem um tempo aqui eu não vejo o cavalo bebê, vai Transforma o que cavalo aí Deixa eu ver, vai Você tem que ir um pouquinho longe, né, menino? Aí Ó, que bonitinho! Eu tô com a lezinha, ó Que bonitinho Se você quiser, você pode usar esse poder em mim Porque não funciona, né? Infelizmente não funciona em mim Peraí, vamos testar aqui Não funfa, ó Não gosto, não sei porquê Oh, na moral, véi Tá, vai Usa o outro aí, vai Vamos ver aqui Esse aí faz o que? Deixa eu ver, tá girando Faz o que? Se coloca pra chover! Oh, beleza, hein Vai chuvar, acho Daí vai tirar dano, né, chuva? Putinha, né? Chuva Aqui, a galinha de tete Dê um poder novo aqui, ó Pra você transformar os mobs em ovo Oh, beleza, hein Vai, vai, cadê? Deixa eu ver aqui? Tem um relógio, deixa eu ver Tá subindo o tempo Você tá mudando o tempo Deixa de dia, menino Deixa de noite, não É, fica querendo mudar de dia Mas e aí? Tem mais alguma coisa aí? Tá, deixa eu ver Tem mais esse aqui Que eu não sei o que faz Uma picareta de madeira? O que é isso? Não tem isso Você ganhou algum poder, parece Bleeding Blinding? Tipo, tipo... Eu ganhei race Eu ganhei race Você ganhou? Eu ganhei Ah, eu ganhei também Ah, se você usa... Se você... Ai, gostei Você pode desenvolver esse poder pra mim Ah, tá bom Vai, vai Tá por lá, o race é roubado, mano Que a gente tem espada Muito roubado Não gostei Tá, agora tem esse aqui Deixa eu ver Ah Ai, se voa Mano É muito rápido, velho É muito rápido, Gu Ai, meu Deus Gu Nossa, que é muito da hora Gu Você vai cair, já vai morrer Aí, aí, voltou Acabou seus poderes? Pedrão São esses meus poderes E eu tenho isso aqui também Que eu consigo... Ah, essa dá Você vai de longe Aham E aí eu teleporto, ó Ai Dá dano, hein Dá dano, hein Dá dano É, meu querido Mas agora chegou a minha vez De mostrar os meus poderes, meu querido Vou começar aqui pelo cajado, né Os cajados eu tenho o poder de Voar, né Que o algo voou E olha aqui, o algo infinito E olha aí Caramba, é muito rápido, velho Mano, é muito rápido Ó, já cheguei aqui de novo Pou Voltei aqui E aí, Gu Ó, temos aqui a Elytra Temos aqui a Obsidian Aqui, meu querido Eu faço um portal para o Nether Olha aqui, ó Ah, não Portal para o Nether Vai Aí Abri um portal para o Nether Olha isso Mano, eu perco Pera aí, pera aí Deixa eu tecer Eu perco vida, hein Nossa Senhora Gu Pra poder entrar tem que clicar no botão direito Só clicar no botão direito Onde é que você entra Vai Não Tem que clicar no botão direito Falhou Clica no botão direito Não, não Tá falhando É moral Aí, ó Foi, viu É verdade Ai, mas não Lagou tudo Nossa, ele foi tudo com o Nether Agora lagou tudo Agora tem que voltar, Gu Volta aí Volta aí pra terra E me dá TP, meu querido Você não vai nascer nesse portal não Você vai criar um portal Aí, boa, boa Enfim, ele já até quebrou ali, ó A gente tem esse poder aqui De transformar o portal do Nether A gente também tem o poder do mal aqui, ó Cabeça de Wither Eu solto o poder do Wither, velho Isso aí é chato Mano, e ele explode, ó Ele explode, ó Bum Mano do céu Tira a vida, mano Meu Deus, tira muita vida Tá tira a vida sua? Aham Isso aqui faz o que? Isso aqui faz o que? Fiz um gás Eita Tá dando? Nossa, dá um daninho, viu Dá um daninho, viu Dá um daninho de chato Gostei Gostei, gostei, gostei E essa pump aqui, vem cá Toma o poder do mal Usei Eita, me chega Caraca Caraca É uma fumaça negra do mal, mano Que da hora Ele tem dois olhos e uma boca, você viu? É, eu vi, eu vi, eu vi E agora temos aqui a Soul Sand A Soul Sand eu sei o que é Que é as mãos do mal, ó As mãos malignas do mal Surgem Olha o chão Olha o chão, olha o chão, olha o chão Olha as mãos do mal É Olha, meu querido Brinca com as mãos do mal, não É, tá vendo? Eu não tô mudando pra elas, não, meu querido E agora também temos aqui Um poder do fogo É, o poder do fogo É Só que assim Põe fogo, né É, põe fogo, mas tem que ser bem perto, ó Se não for perto, eu não coloco fogo, entendeu? Tem que estar bem perto Assim, a gente tem que ser rápido pra trocar os poderes rápido, né? Sim, 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 sim Mas agora chegamos aqui Agora na adaga Que essa adaga é muito legal Porque ela me deixa mais rápido Ela me deixa muito mais rápido, entendeu? Além de dar dano no gu Dá um daninho Não tão grande, mas dá um daninho E também temos aqui, ó Camuflagem A camuflagem na fumaça Que da hora É, meu querido Fumaça, mano Eu faço fumaça negra Que louco Mano, muito top Temos aqui a espada do mal Que o Guto tem a do bem, né? Que é dourada e tudo mais E uma bolzinha O que é? Mas você usa essa fumaça só em mim Ou você usa pra tudo? Mano, eu uso pra tudo, tá? Tipo, em volta do mapa aqui agora Ah, que louco Entendeu? Mano Não some não? É depois de um tempo Depois de um tempinho Caramba Se a gente se afastar A gente consegue ver a fumaça aqui, ó De longe, tá vendo? Tem o nevoeiro ali, ó Só fica naquela área E, mano, temos aqui o mais poderoso Só que eu não vou usar muito Porque é muito roubado Entendeu? Que eu ganhei Que é esse cajado aqui, ó Esse cajado aqui é muito roubado, gente Sério Porque eu tenho três poderes com ele Eu tenho o Aoe Mode Que atrás de mim, ó Vai criar uns portais E vai soltar laser depois, ó Viu? Os portais criando E depois quando eu solto e... Bum Você viu? É Eu não tenho um poder desse, né? É, então Eu não vou usar muito disso É muito forte Temos também aqui, ó O BIM Que o BIM pra mim é o mais roubado Na verdade, eu vou usar o BIM por último Vamos usar o Big Explosion Mode Que é o seguinte Eu vou até voar aqui Vou até voar aqui Porque fica melhor Aqui Voei Aí eu vou aqui no A E vou usar o BIM Aí, ó Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem E... Ainda não carregou Ainda não carregou Ainda não carregou Pou Bum Olha a cratera que eu faço Eu falei, mano Esse poder aqui é muito, muito roubado, cara Não dá pra... Caramba, velho Tipo assim, dá pra pessoa correr dele, entendeu? Dá tempo da pessoa correr Mas... Dá pra correr É muito roubado, velho Mas só que eu acho que o mais roubado é o BIM Mode O BIM Mode é o mais roubado Porque eu faço um laser de energia E dá pra eu ir rápido assim, controlando, ó Dium, dum, dum Pou laser Será que? Olha isso Ah, esse aí é mesmo Olha isso, mano É muito roubado esse laser, cara Dá pra escrever meu nome nele, velho Dá pra escrever meu nome, sabia, Lu? Realmente, realmente É muito roubado Eu faço isso aqui, ó Aí eu... Cadê бim? Aí, tô no céu, tô no céu Tô no céu Ó, pê… Ai, eu coloquei um pê, fiz um pê aqui, eu fiz um pê aqui, 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 até assim. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tá aqui. Tá aqui no céu. Olha aqui, ó, o pê aqui. Eu fiz um pê, mano. É muito roubado esse bim, mano. Por isso, véi? Sim, sim, o bim é muito roubado, cara. Enfim, gol, mostramos os poderes um do lado, agora vamos à batalha? Vamos à batalha? Só vamos, Pedrão. Ai, meu Deus. Só vamos, Pedrão. Tô preparado, tô preparado. Tá preparado? Tudo bem. Vou preparar aqui já meu poder. Qual poder que eu vou usar? Eu acho que eu vou usar esse aqui, gente, de primeira. Três, dois… E aí, ele tá valendo sim, já? Já tá valendo sim, 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 já. Três, dois, um, e… Poder do… E aí, volta aqui, meu caradão. E aí, Pedrão, parece que eu consigo voar, hein? E… Ai, caraca, ele tá voando, mano, que raiva! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, caiu. Buraco negro! Ai, não funcionou o buraco negro, mano, que raiva! Toma! Ai, bichinho. Sai! Quebrei, quebrei, quebrei! Boa! Você quebrou, velho! Fogo! 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 Beleza, beleza! Fumaça! Ai, usei a fumaça! Mano, que raiva! Oh, dá pra você proteger meus poderes de BIM com esse escudo, hein? Sai! Na moral! Verdade, verdade! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos lá, vamos lá! Mano, que raiva, velho! Cadê ele? Vem, isso aqui demora! Cadê o gol? Mano, eu não tô chegando nada com a fumaça! Pô, quem fez a fumaça foi tu! Toma! Ai, errei! Mano, que raiva, errei! Beleza! Eu não tô conseguindo usar o poder! Que poder? Poder do... Ai, boa, boa, boa! Cadê? Cadê você? Cadê você? Eu tô voando por aí! E aí, Pedrão? Você não... Ah... Ih, poder máximo! Melhor você correr logo, hein, Gu! Melhor você correr porque eu vou usar em... E aí, Pedrão? Morreu também? Mano, eu morri também, velho! Sim, mas isso aqui pega muito em área! Pega muita área, mano! Caraca! Ô, eu preciso da minha vida de novo! Coloca o comando pra mim! Porque eu tô sem vida, mano! Preciso da minha vida logo! E caraca, deu empate, mano! Que raiva! Então tá eu e eu com um ponto! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não vou usar nem mais poder! Faltou regeneração, amigo! Faltou regeneração! Aí! Cadê a regeneração? Vai! Ah, boa! Foi, Juliana? Regeneração? Ganhei, ganhei, ganhei! Beleza! Agora eu vou aqui tomar um pouco mais de cuidado, né? Eu vou usar só o A, o E, porque é mais fácil você desviar e mais fácil eu acertar, beleza? E mais difícil eu acertar! Três! Tá valendo já? Tá, tá! Ai, meu Deus! Primeiro que a minha vida não recuperou tudo, mano! Tem que voar aqui um pouquinho! Aqui! Beleza! Aí, boa! Vou vir pra cá! Boa! Cadê o Gu? Ai, tô conseguindo usar o meu cachato! Ai, toma cuidado! Cadê? Cadê? Aí, boa! Aquele cara é um cara chato! Ai, meu Deus! E aí, Bebral? Eu vim só usando aí, hein? Eu usei o quê? Os raios vêm aí, hein? Eu não usei nada, não! Ai, eu preciso estar perto de você pra usar isso aqui! Oi, piada! Toma! Não! Toma! Ai, errei! Eu consegui acertar, mano! Mas demorei! Eu fiquei muito tempo, mano! A gente tem que ir voado, Gu! Vem cá pra eu testar isso aqui! O que que você quer testar? Eu quero testar! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Traça aí, traça aí, traça aí! Aqui! Aqui, peraí! Deixa eu testar isso aqui! Ah! Ah, preciso estar muito perto de você! Tem! Tem que estar perto pra poder usar! Mano! Eu quero testar uma coisa! Usa o escudo aí! Usa o escudo! Tá! Usa o escudo aí, rapidão! Vou usar aqui o meu poder! Será que funfa? Pum! Protege! O que é isso que vi? Vamos daí! Vamos de novo! Vamos de novo! Mais umazinha! Vamos daí! Vai! Três! Dois! Um! Valendo! Ai, vai pra cá! Adaga das sombras! Beleza! E aí? Poder! Mágico! De todo! Mano! Ai! Uh! Protegeu! Protegeu, mano! A gente ainda por cima! Que aiva! Ai, bexiga! Mano, eu vou usar o Beam Mode! Agora eu vou usar o Beam Mode, hein! Você tá ferrado! Uh! Lazy! Aê! Não! Ele veio de cima, véi! Não! Mas na moral, o mal é muito roubado, hein! O mal é muito roubado, hein, mano! O mal é muito... Esse modo é muito roubado, véi! Mano, mas enfim! O que é? Ó, se esse negócio de levitação, ele fosse um pouquinho mais longe, seria da hora pra você! Vamos fazer o seguinte? Gente, eu vou usar... Eu não vou usar o cajado agora, vai! Você usa os seus poderes e eu não vou usar aquele cajado com o Beam, pode ser? Então vai, então vai! Vai! Eu quero só uma batalhinha, só pra você ajustar um pouco, porque aquele cajado, gente, é muito roubado mesmo! Muito roubado! Só que é o poder que eu ganhei aqui no mal, beleza? Muito roubado! Tá bom, tá? Agul, já tá com a vida aí? Tudo prontinho? Deixa eu ver aqui... Tudo prontinho, vai! Beleza, beleza! Tá! 3, 2, 1... E valendo! Cadê ele? Vamos ver aqui... Aí tem que dar uma coisa com esse poder aqui... Hum... Beleza! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E aí, Pedro? Não tá me achando, não? Tô te vendo, hein! Tá mesmo? Cadê ele? E aí, Igor? Toma! Não! E aí? Toma! Boa! Não! Que raiva! Vem um pouquinho aí, Pedro! Na moral! Boa! Acertei! Boa! Toma! Toma na cara! Na moral pode... Na moral! Que cara chato, velho! E aí, Pedro? Ai! Mãos! Não! Sai, mãos! Sai, mãos! Sai, mãos! Sai, mãos! Ai! Beleza! Vem cá, as mãos... As mãos não dá dano em mim... Ai! Esse escudo, mano! Não, mano! Não tá me enxergar nada! Não, mano! Não tá me enxergar nada, velho! Ai, Pedro! Toma! Ai! 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 Eu consegui sentar na espada! Eu consegui sentar na espada! O que que você tá me acertando? Que espada roubou? A espada é de longe, né? A sua espada também pega, sabia? O que é espada roubada? A espada também pega aqui! Falta aqui! Falta aqui! E aí? Saiu dentro do campo? Cadê? Cadê você? Ai! Tô voando! Eu tô voando! Caraca! Você também não corre! Você também não corre, mano! Vai! 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 Cadê? 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 Cadê meu item? Perdi ele! Na moral! Essa batalha vai ser eterna, mano! Acho que a batalha vai ser eterna! Não perdi nada de vida, velho! Perdi meu item, velho! Você perdeu seu item? Eu tava te batendo! Eu tava te batendo! Eu tava te batendo! Aham! Ah, ele quebrou! Ele quebrou! Acho que ele quebrou! Ah, ele quebrou! Mas a batalha vai ser eterna! Olha isso, mano! A gente não perde de vida! Se ele não for aquele cajado lá, mano, ele não ganhava! É, realmente! Realmente! Mano do céu! Médi heading! Mas agora toma aqui o Bean Mode! Ah, um pesão! Mano, ele destrói muito o cara! Olha isso! Será que você quer brincar assim? Então... Ah, é? Toma na cara aí! Enfim, gente! Seguinte! Peraí! Vamos terminar o vídeo! Por quê, meu filho? Pode terminar aí o vídeo! Ah! Então eu vou dançando aqui já! Enfim, gente! Esse vídeo já ficou por aqui! Eu espero que você tenha gostado! Se você gostou, deixa muito like Até amanhã, às duas que meia E às oito horas, valeu, falou e fui Bean Mode, ativar Tchau E aí